Eu tava com 3 minutos e 39 Faltava uma lã Vou pegar E não tinha mais nenhuma ovelha Elas demoraram a spawnar Não spawnou a lã nenhuma delas Pra algum motivo nenhuma queria nascer mais Isso que é azar, velho Nossa, ele vai dar em 4 minutos esse pão Mano, qual que é a TNT que eu tenho que deixar Qual que é a que eu não posso deixar Você tem que deixar na quina da direita Em relação ao que você cai da sua esquerda Na quina e a do meio Ah, tem que ser aquela É, cai e explode todos os carvão Vai pegar 5 carvão, certinho Não, é a minha preocupação Porque eu tô botando, você tá explodindo o meu ferro Vou ficando sem ferro Tem que pegar o ferro antes, pô O baú ele pega, ele pega os itens importantes antes Ele pega os ferros antes Aham, os itens importantes ele pega Porque eu tenho chance de perder tudo Os ferros eu tô perdendo tudo Vou fazer isso E aí E aí E aí E aí Ah mano, eu parei, eu parei a computador sem querer. Trolei demais. Vai repausa, por favor. Vou tirar essa configuração do F. Ah, eu acho que eu iniciei um random seed, se a seed for boa até que faça. Então, eu vou tirar essa configuração do F. Então, eu vou tirar essa configuração do F. Olha. Então eu vou tirar essa configuração do F. Ah, já é com esse erro. Já tô chegando o tempo tarde, que é bem bosta. Nossa, tô perdendo, já tô tendo muito time, nossa. Quem disse que é a da esquerda, a frente, cadê? Hum? É a da esquerda, a frente ou a esquerda ou a direita? Em relação ao que você cai, olhando pro meio é a da esquerda. Foi a do miolo da esquerda ou do cantos? Não, a dos cantos, a dos cantos. Superior, direito... Não, inferior, direito. É onde você vai do buraco na esquerda dele. Tô entendendo porque que eu tô trolando tanto. Dei azar demais, velho. Nossa, aqui eu dei azar demais, velho. Cheguei cedo, cheguei bem. Uns 7 segundos eu cheguei a bom tempo. Já tive muita perda de tempo aqui pra quebrar aquelas redes sociais. Eu também. Esse aqui eu já não vou conseguir sair bem. Porque eu devo ter 5 minutos de novo. Se passei, esse aqui que eu tô bem mal. Ah, tinha que ter botado um bloco na minha frente. Eu tô explodindo ali, velho. Eu fiz tão certinho da primeira vez que eu fiz. Só que foi lerno. Eu tô sabendo fazer direito, esse negócio tá explosando de todo tempo, velho. Tô trolando. Nossa, esse aqui eu vou muito mal, velho. Saindo até o final em todas. Sim, porque tipo, tá dando pra fazer menos de 5 minutos. Então, tipo, tá dando pra bater o record, tá ligado? Não. Não bateu o record de negócio, mas... Tá dando TV, tá ótimo. Ah, mano, por que que estude o tão rápido assim? Não fez sentido isso, cara. 5 e 21, Kaique. Uh, 5 e 21, ainda não saiu. É, eu bati meu outro, né? Eu tô em trigésimo nome. Mas é PB. É. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tchau, tá. Obrigado.